Música Boa tarde meninas, vamos começar mais uma aulinha Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer essa linda rena aqui E dá pra fazer adaptação também pra colocar ela no tema natalinho, tá? Se vocês quiserem, precisam, tá bom? E também, siga a gente nas redes sociais, tá? O meu Instagram é ateliê de artes da Lu, tá bom? Espero vocês lá na nossa aulinha, tá bom? Beijos, vem comigo! Oi, meus amores, vamos começar mais uma aula Então, nessa nova aula, eu vou trabalhar novamente com vocês com adaptação de molde, tá? E nós vamos usar esse gabarito aqui, ó O gabarito Fofes O gabarito médio, né? Da coleção da Andrea Gil, Quadrissola Arts Então, o gabarito vem assim, ó A cabecinha, o corpinho E aqui, essa parte de dentro do bracinho Mas, com esse gabarito aqui, eu quero fazer uma rena Eu vou fazer uma rena Pra vocês trabalharem bosque E também, vocês vão poder Depois eu vou dar uma dica pra vocês De como vocês vão poder Adaptar Esse molde pra fazer até uma rena Aí, tá quase chegando o Natal E aí, a gente pode usar esse mesmo molde Mais pra frente, eu vou Fazer uma aula pra vocês Ensinando como que vocês podem fazer Pra adaptar pra fazer uma rena Natalina, tá bom? Eu vou fazer uma rena No tema Bosque, né? Pra aniversário Pra quem... Pra as mamães que gostam de decorar o quartinho Da criança aí Nesse tema bosque Então, eu vou fazer uma rena No tema bosque Eu vou usar esse gabarito Porém, o que que eu vou fazer? Aqui, vocês vão prestar atenção Que essa cabecinha Ela é... É... Como é que fala? Mais fininha aqui, ó Nesse gabarito, ó E eu quero ela Com a cabecinha mais arredondada Então, o que que nós vamos fazer? É o que vocês podem tá fazendo aí Na casa de vocês Olha Olha o que eu fiz Tá? Eu risquei Tá? Eu risquei aqui O molde, né? Usei o gabarito Risquei nessa folha Tá vendo, ó? Colocar aqui pra vocês verem Ó Risquei Depois eu vim aqui E fiz Um aumento Peguei meu lápis E tô aumentando aqui Essa circunferência, ó Aí depois Na hora que eu recortar Eu vou ver se tá simetricamente Certinho Vou dobrar o meio Então Eu já aumentei aqui E aqui também Eu vou Fazer Isso aqui, ó Vi aqui o meio Né? E fiz Essa parte aqui, ó Tá? Que essa parte aqui É uma sobreposição de tecido Depois vocês Quando eu for montar Vocês vão entender melhor Tá? E Fiz o desenho dessa orelhinha Eu quero que essa orelhinha Seja dessa forma aqui, ó Tá vendo? Eu só risquei aqui E risquei aqui Que eu quero Uma orelha mais pontudinha Tá? E nesse gabarito aqui Não tem orelhinha Tá bom? Aí eu vou Mas eu vou usar esse aqui Pra fazer a rena Cabecinha e corpinha Com algumas adaptações Tá bom? E aí Eu risquei a orelhinha Fiz o desenho da orelha Duas vezes Aí eu risquei E aqui Eu risquei E eu me recortei Assim Porque eu quero fazer Um detalhe Nessa orelha também Na hora que tiver Riscadinho O feltro Vocês vão entender melhor Tá bom? Mas é isso que eu queria Mostrar pra vocês Aqui eu vim Fiz a cabeça E fiz esse detalhe aqui Agora eu vou pegar Vou riscar no feltro E vou trazer aqui Pra vocês verem Como que fica Tá bom? Bom, meninas Ó Recortei aqui A orelhinha Recortei aqui E fiz essa barriga Aqui também, ó Essa barriga Vai ser o detalhe Aqui da barriga Do corpinho Tá bom? Aí Eu fiz a mão livre Também Tá? Esse Esse Molde aqui Da Da barriga Eu vou fazer Uma folha Com os moldes A parte E vou mandar lá No grupo da drissol Tá bom? Então Eu recortei Aqui Né? E Como eu falei Pra vocês Eu ia dobrar Um meio Pra ver se tava Tudo batendo O molde certinho Ó Tá vendo? Cortei aqui Ó Vou cortar aqui Mais um pedacinho Que olha lá Tá vendo? Ó Tá simétrico Ó Importante vocês Olharem sempre isso Tá bom? Aí agora Eu vou pegar E vou riscar Essa cabeça Aqui No meu feltro Tá? Vou Tô riscando aqui Vou riscar Uma vez E agora Que que eu vou fazer? Eu vou Dobrar o feltro Assim Que aí Eu já Recorto As duas Partes Tá bom? Aí Essa vai ser A cabeça Tá jóia? E aqui Agora Que que eu vou fazer? Olha Esse detalhe Aqui Ó Você lembra Que eu falei Com vocês Que eu olhei O meio Certinho E aí Você vê Que ó Caiu certinho No meio Ó Olha aqui Pra vocês Verem Fiz até Um risco Aqui no meio E aí Eu fiz Essa parte Aqui Que que eu vou Fazer Agora Como eu já risquei A cabeça Eu posso Também Riscar Essa cabeça Aqui Se eu quiser Guardar Mas como eu tenho O gabarito Eu não vou guardar Tá bom? Eu posso Guardar Ou então Riscar E guardar Mas eu vou Recortar Aqui agora Porque eu quero Recortar Somente Essa parte Aqui Que vai ser O detalhe Da minha rena Tá? Mas aí Eu vou Riscar Em outro Filtro A orelhinha Vocês vão Riscar Também Nesse Mesmo Filtro Tá? Nessa mesma Cor De feltro Esse detalhe Aqui vai ser De cor Diferente E o corpinho Também Tá? Eu vou Riscar E trago Aqui pra vocês Verem Bom Já risquei Aqui a cabecinha As duas Orelhinhas E o corpinho Tá? Agora eu vou Recortar Pra fazer O pezinho Da rena Eu vou Usar Esse gabarito De círculos Aqui Eu vou Usar Esse maior Aqui Tá bom? Eu vou Riscar E vou Recortar E costurar Tá bom? Então Pra fazer As patinhas Dela Eu vou Fazer Com esse Gabarito De círculo Aqui Tá bom? Então Agora eu vou Recortar E começar A costurar Mas antes Eu vou Mostrar Pra vocês Os detalhes Tá? E vou Montar Ela aqui Antes De costurar Bom Já Risquei Recortei Tá vendo? Essa parte Aqui É essa parte Aqui Que eu Recortei Tá vendo? Depois eu Peguei Recortei Daquela Daquele molde Que eu fiz Usando o gabarito Recortei Aí eu Dobrei Assim ao meio Conferi Estava tudo Certinho E Risquei No filtro Tá vendo? A barriga Também Riscadinha Aqui E esse Aqui O detalhe Da orelhinha Como eu falei Com vocês Então Esse molde Aqui Tá certinho Depois eu passo Pra vocês Tá? Vou mandar Lá no grupo Da Drissol Esse molde A parte Aqui Tá bom? Então Tá aqui Ó Recortado O corpinho Os bracinhos Né? A cabeça E agora Nós vamos Riscar No feltro É O galho Né? Porque a rena Tem um galho Então Eu vou usar Esse gabarito Aqui da Drissol Ó Chifres De rena Tá bom? Aí eu vou Usar Esse daqui Ó Eu vou riscar Dessa forma Aqui Eu vou colocar O gabarito Vou riscar Com a caneta Aí ó Vou riscar Olha aqui Como é prático Gente Esses gabaritos Da Drissol Sal Vão a gente Então Risquei Risquei Desse lado Agora Eu vou pegar O meu gabarito Vou virar E vou riscar Desse lado Porque eu quero Chifres De cada lado Eu vou riscar E Depois na hora Que eu for Costurar Eu vou mostrar Pra vocês Eu vou fazer Uma dublagem Desse feltro Tá? Eu quero ele De duas partes Eu não vou fazer Ele cheinho Eu quero fazer Ele dublado Aí eu vou mostrar Pra vocês Como eu faço Pra dublar Esse gabarito Aqui ó Chifres De rena Ele tem Vários tamanhos Tá? Tem essa Pequena E modelos Também Diferente Ó Esse aqui É um modelo Diferente Ó Tá vendo? Esse aqui É diferente Desse Que esse aqui São três partes Esse aqui É o menor Desse E esse aqui O maiorzinho Aí tá vendo? Esses três aqui São do mesmo modelo E tamanhos Diferente Esse aqui São do mesmo modelo E tamanho diferente E esse aqui É a mesma coisa Esse aqui Que eu tô usando É o Chifres de rena Tamanho M O M785 Tá? O código dele Então vocês podem É... Comprar lá Por esse código Tá vendo? Então Eu vou fazer A dublagem Do feltro Eu já risquei Recortei Agora eu vou fazer A dublagem Tá bom? Eu vou pegar A minha cola E vou passar Tá? Vamos passar a cola aqui Nessa parte aqui Do feltro Não tá saindo cola Aí pronto Saiu Nós vamos passar a cola aqui Tá? Tomando cuidado Pra não ficar vazando Aí ó Toda a extensão aqui Do que Foi riscado E nós vamos aplicar Isso no feltro Aqui ó Aí eu vou aplicar Assim no feltro Vou esperar secar E depois vou recortar Aí ele vai ficar Dublado É isso que é a dublagem No feltro Tá bom? Pronto Já fiz a dublagem Aqui Do galho Tá? Aí ó Tá vendo? Fiz a dublagem Dos dois Agora nós vamos É... Encaixar aqui De forma que na hora que eu costurar Esses galhos vão ficar aqui ó Vamos ajeitar essas orelhinhas E aí esses galhos vão ficar assim Então aqui ó Tá aqui montadinha a nossa rena Agora eu vou costurar Tá? Assim que estiver tudo costurado Eu venho aqui pra montar com vocês Bom meninas É... Eu trouxe aqui Só pra mostrar pra vocês É... O pezinho O pezinho Eu fiz com o nosso Gabarito de círculos Né? Como eu mostrei pra vocês Eu peguei esse gabarito de círculo Risquei E esse... Costurei, enchi E esse vai ser o pezinho Eu trouxe aqui pra vocês Verem É... Esse detalhe que eu vou fazer Tá bom? Aqui ó Eu entrei com a linha por aqui Passei uma vez Passei a segunda vez E daqui na hora que eu fui Eu já saí aqui Pra fazer esse detalhe aqui no pezinho Eu vou entrar por aqui por baixo agora Pra mostrar pra vocês ó Aí Eu quero esse detalhe aqui No pezinho Então vou passar mais uma vez E vou... Passar a linha de novo Agora a gente já pode pegar a linha e jogar aqui ó É onde nós vamos finalizar Puxar pra ficar assim ó O pezinho eu quero que fique assim Vou pegar a tesoura E vou cortar essa linha Então O pezinho vai ficar assim Eu peguei o giz de cera E fiz aqui Um sombreadinho Um sujinho Nesse... Nesse vãozinho Que eu fiz com a linha Só pra dar um detalhe Tá bom? E assim vai ficar O pezinho Da nossa rena Aí ó Aqui fazer assim Eu deixei mais forte assim mesmo Tá bom? Então Eu vou mostrar pra vocês aqui agora O corpinho Que eu já costurei Já enchi Eu já até colei aqui um pezinho Tá? Já colei os bracinhos Então Nosso corpinho cheio Nossos bracinhos O pezinho Ficou assim Tá? Agora eu vou colar Esse pezinho aqui de novo E já trago o rostinho Pra gente Montar A nossa rena Então Tá pronto aqui ó Colei o pezinho Da nossa rena Então Ela tá com os dois pezinhos O corpinho Já tá prontinho Agora eu vou pegar aqui Pra vocês verem É... O rostinho da nossa rena Eu vou tirar aqui Tá? Que eu vou mostrar pra vocês É... Esse olhinho aqui Eu já colhei Tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês O olhinho que eu tô usando Aqui ó O olhinho que eu tô usando É esse aqui ó O modelo DR-404M Tá? Adesivo resinado Tô usando ele Nessa cor azul São... É... Três cores O azul Castanho E esse verdinho Vou usar Esse tom azul aqui ó Então o olhinho é esse ó Modelo DR-404M Tá bom? E junto com esse olhinho Eu também tô usando Esses cílios Ou que serve também como olhinho Dependendo da peça que você for fazer Serve como olhinho também Olha que beleza o adesivo, ó Olha Cola super bem Mas a gente reforça, né? Eu quis fazer ela com esse olho grande Que eu achei bem charmoso Bem charmosinho esse olho Então eu peguei Desse... Desse... Desse adesivo aqui ó O pré-recortado Modelo DR-19 Mista Olha aqui Vem de vários tamanhos Eu peguei Esse aqui ó Nesse tamanho aqui ó Tá? E aí Eu colei atrás aqui do olho Desse olho Colei aqui Com cola quente Porque eu quero que ele fique só A beiradinha aqui Com os cílios mesmo Tá? Então, para o olho O modelo DR-404M E para os cílios Esse modelo aqui ó O adesivo pré-recortado DR-19 Mista Tá bom? Então esse aqui Que eu tô usando para os olhos Então Esse olho aqui Que que nós vamos fazer? Eu vou colocar Cola quente Tá? Só para firmar Já tem uma cola muito boa Mas eu vou Colocar Olha direitinho Né? Posição E vou colar Vou segurar aqui Até a minha cola Agir e ficar bem coladinha Tá bom? Essas Eu vou segurando aqui E vou mostrar para vocês Essas bolinhas aqui Eu usei também O nosso Gabarito de círculos Eu usei Nesse tamanho aqui ó De um e meio Tá vendo? Eu risquei E recortei Esse menorzinho aqui Eu risquei Também Com o mesmo tamanho Porém que eu cortei Ele um pouquinho menor Ó Olha para vocês verem Um pouquinho menor Tá? Então É o círculo De um e meio Aí eu vou colar Para vocês verem Pronto Meu olho já está colado Ó Prontinho Agora eu vou colar Esses círculos aqui Vou passar cola E vou colar aqui É um detalhe Tá? Tira esses pedacinhos De cola quente Para ficar bem bonitinho Tá bom? Então Vou passar cola aqui E vou colar aqui ó É só um detalhe mesmo Que eu quis dar aqui Na testinha dela Esse focinho Eu recortei a mão mesmo Tá? Esse Essa Na verdade é tipo uma bochechinha Eu recortei a mão mesmo Depois eu vou mandar Para vocês lá No grupo do Do WhatsApp O O molde Tá? Eu recortei a mão Me colei E esse focinho aqui É esse aqui ó O adesivo Pré-recortado Também Olha lá O modelo DR-201 M Resinado Ele vem nessas três cores Esse marronzinho clarinho Que é que eu estou usando Esse rosinha E esse preto Tá bom? Então Esse É o nosso focinho O focinho que eu escolhi Para usar Aqui hoje Na nossa rena E também Para decoração da rena Da cabecinha da rena Eu vou usar Essas folhinhas verdes Aqui ó Deixa eu trazer aqui ó É a referência 004 Né? Nesse verde cítrico E Essas florzinhas Tá vendo? Que é a referência 006 Eu vou usar Essa amarelo bebê E essa rosa Tá bom? E aí Essas florzinhas Já vem recortadas É só vocês enrolarem E colar Que elas vão ficar assim ó Tá vendo? Essa aqui Eu coloquei uma folhinha De cor diferente Mas é a mesma referência Porém que cor diferente Tá? E usei também Uma florzinha Branca Que eu quis colocar De três cores E aí nós vamos colar Agora Na cabecinha Da nossa rena Tá bom? É simples Vocês vão pegar A cola quente E vão Colar Eu vou colocar Colar aqui ó Vou pegar Outra florzinha Aqui Colar E vou pegar Outra aqui E vou colar Aqui ó Então ó Tá pronta A cabecinha Da nossa rena Agora nós vamos Colar ela no corpo Tá? Antes de colar Eu vou mostrar Pra vocês aqui Que eu fiz Uma esfumadinha Aqui bem leve Aqui em cima Na orelhinha Tá vendo? Ó Nessa parte aqui Fiz aqui também Bem leve Não fiz nada demais Não Ó lá Vou fazer aqui Do outro lado Que eu ainda não fiz Eu deixei pra fazer aqui Pra mostrar Pra vocês Ó É assim ó Vou só passando O giz mesmo Pra ficar Só um sujinho Aqui É Pra ficar Esse esfumadinho Que eu acho Que dá um detalhe Muito legal Fica muito bonitinho Aí eu peguei Esse rosa Aqui Tá? Esse 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 giz Também tem lá No site Da Drissol Tá bom? Só vocês entrarem Lá Eu vou deixar A referência Pra vocês Aí na descrição Do vídeo Aqui Eu já tinha Passado um pouquinho Eu vou só Passar aqui Em volta Dessa parte Aqui ó Esse giz Aqui Só pra dar um detalhezinho Aqui Nessa Parte aqui Tipo Dessa bochechinha E aqui Eu já fiz Essa boquinha Na lateral Aqui pra ficar Bem charmosinha Tá bom? Agora eu vou pegar A tesoura Vou cortar E vamos colar No corpo Então Recortei Aqui atrás Abri Coloquei A cola quente E já Colei Agora Eu vou levantar A cabecinha Dela aqui E vou colar Essa parte Aqui ó Vou colocar A cola Tá? Não coloquem Muito Pra não ficar Vazando E eu vou Segurar A cabecinha Dela aqui Pra Colar Essa parte Aqui Esse Esse chifrinho Que eu fiz Aqui E como eu falei Com vocês Eu usei O gabarito De galhos De rena Tá? Chifres Né? Quer dizer De rena Tá vendo? Eu usei Esse aqui Ó Esse tamanho Aqui E eu dublei Ele no feltro E ele ficou Assim ó Bem firminho Tá vendo? Ele ficou Bem firminho Enquanto eu seguro Aqui eu vou Mostrando pra vocês Novamente Esse aqui É o gabarito Chifres De rena Tem vários Tamanhos Ó Tem maior Tem menor Do mesmo modelo São três modelos E três tamanhos Tá vendo? Eu escolhi Pra fazer esse Aí eu dublei Ele no feltro Ele ficou Já durinho Assim Tá bom? Então Colou Tá vendo? Colei Agora eu vou pegar O meu blush Meu pincelzinho De blush E vamos Fazer uma Carinha saudável Nessa rena Né? Que é muito bom Fazer ela Com essa carinha Saudável Dela Que fica Muito bonitinho Ó Pronto Tá aqui A nossa rena Esse modelo Como eu falei Com vocês No início Se vocês Fizerem Vocês podem Adaptar É Pra tema Natalino Também Aqui vocês Podem Colocar um Lacinho Vermelho Aqui Umas florzinhas Vermelhas Entendeu? E aí Ela fica No tema É De Natal Mas eu quis Fazer essa Reninha Tema Bosque Então Tá pronta Nossa aula Obrigado Meninas Espero que Vocês gostem É Vou preparar Várias aulas Bem legais Pra vocês Aí Tá bom? Chegou material Novo Aqui Hum Vem muita coisa Interessante De peça De Natal Tá bom? E eu vou fazer E As nossas Aulinhas Vão ser Agora Coisas De Natal Tá bom? Beijos Até a próxima aula Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti